E o assunto agora é educação. Crianças com idade entre 10 e 12 anos que estudam em uma escola de ensino fundamental na área rural de Joinville têm uma oportunidade única. Elas fazem aulas de programação digital. O curso é de graça e oferecido por meio de um projeto voluntário. 40 crianças participam do projeto desenvolvido pelo Cold Club Brasil na Escola Municipal Anaborgo do bairro Vila Nova. O curso de informática acontece em dois dias da semana, um para cada turma. Tudo de graça e feito de forma voluntária. A escola cede o laboratório com os computadores. E os encontros são depois as aulas, uma atividade extra-classe. Mexer no computador não é novidade para essa criançada. Por isso, o curso tem um foco bem específico. Nas aulas, eles aprendem programação digital e conseguem ver como são feitos os jogos e animações. Sandro é um dos professores. O engenheiro de software ajudou a implantar o projeto em Joinville há um mês. Mas a iniciativa já existe desde 2012, quando foi criada na Inglaterra. Oferece conhecimento sobre computação para crianças e adolescentes. O curso é dividido em três módulos e tem duração de três meses. No final, o participante é capaz de fazer um website sozinho. As crianças já nascem nativas digitais. Então, elas já sabem mexer no tablet, no celular. Só que elas não sabem como isso funciona na realidade. Então, a gente ensinando programação para as crianças, a gente dá uns superpoderes para elas. Elas conseguem fazer animações, saber como é a lógica de programação por trás, que funciona realmente dentro do computador. Então, a gente ensinando programação para elas, eles entram nesse mundo que é fantástico. A gente conseguir criar coisas para o computador e não só consumir as informações. Então, esse é o grande objetivo de ensinar realmente como as coisas funcionam. Fazer eles criarem os seus próprios jogos e as suas animações. Sian também é voluntário do projeto. Trabalhar com crianças é um grande desafio para o programador. Mas a possibilidade de repassar conhecimento para os pequenos é gratificante. Primeiro, ele treinou em casa com as crianças da família. Agora, já está mais preparado e empolgado para dar aulas. Uma experiência bem empolgante, até porque são crianças que a gente pode ter o nosso futuro daqui para frente. Quem participa diz que é divertido. Carol fica até ansiosa pela aula. Ela tem apenas 10 anos de idade, mas garante que já aprendeu muito. E tem a convicção de que esse é o seu futuro. Quer seguir carreira na área de tecnologia. Em frente ao computador, ela desbrava um mundo que até então era desconhecido, mas que agora está na palma da mão, a um clique. Eu acho muito legal, porque a gente aprende bastante coisa por aqui. Eu me divirto bastante aqui também. O meu sonho é trabalhar com tecnologia. Parece brincadeira, mas essas crianças estão traçando um possível futuro na área da computação. Conhecimento que lá na frente pode fazer a diferença no mercado de trabalho, além de despertar novos talentos no setor.